Foi um final de semana de feriado prolongado, relativamente calmo, onde tivemos apenas duas ocorrências, sendo que uma envolvia o som, o vizinho incomodando o outro vizinho com som. O pessoal tem ligamente aquela história que até 10 horas da noite pode. Não, não pode. A vizinha se sentia incomodada com o som que estava bem alto mesmo, aí houve essa ocorrência. Aí, fora isso, a outra, como sempre, foi já no dia de ontem à tarde, o marido chega possivelmente embriagado, pelo que a pessoa vítima relata, agride ela, ameaça com faca, e ela fez a ocorrência e vai tomar as medidas, pedindo medida propitetiva. Se largou do amasiado da pessoa dela e queria depois proibir ela de ter uma vida após a separação. Então, foi um relativamente bem calmo mesmo esse final de semana. A gente tem acompanhado que, infelizmente, nos últimos dias tem aumentado, nos últimos tempos tem aumentado esse número de maridos que tentam agredir as suas esposas. Importante saber, a mulher do nosso município, que a polícia militar está do lado dela, qualquer coisa é só entrar em contato. É, não aceite a agressão, não. Ser agredida, a mulher tem que ter tratada com respeito e carinho. Se der um tapa uma vez, vai dar outro, muito provavelmente. E o homem tem que entender. Dê valor à pessoa que está do seu lado, à mãe, que cuida dos seus filhos, que é a sua companheira, não queira depois que larga, querer agredir, matar, arrastar o chifre no asfalto, esse tipo de coisa, não. Não dê valor, perdeu, a vida continua pra ela. E as mulheres podem contar com a polícia militar, inclusive, tem uma patrulha criada pelo nosso comandante, da Maria da Penha, que é aquele pós-ocorrência, que é composta por uma policial feminina, juntamente com outros policiais, que está indo, em cada caso, daqueles que têm medida protetiva pra ver se está tendo o respeito àquela situação da lei. Então, a mulher não aceite, procure, denuncie e acredite. Se ele bater uma vez, ele provavelmente vai bater de novo. E nenhuma mulher merece apanhar de marido embriagado que fica no bar, não. Aí, se ele chegar embriagado e querer bater em alguém, eu sou voluntário pra apanhar desse marido embriagado juntamente com meus companheiros. Respeite a mulher que tem do seu lado, a sua companheira. E Deus, acima de tudo, protege a família. E, no mais, a população em geral, qualquer coisa, entra em contato com a Polícia Militar. Sim, o nosso telefone é difundido amplamente, tem na viatura. O pessoal da cidade sabe, temos uma deficiência de um 9-0. A gente relata mais uma vez isso, um 9-0, pessoal, em cidade grande, ele funciona. Na nossa cidade, é o telefone nosso funcional. E o Wi-Fi também, que a gente é do WhatsApp, ele só funciona quando a viatura está na base, que tem acesso ao Wi-Fi. E, fora isso, a pessoa manda mensagem, ela é visualizada tempo depois, porque a patrulha está na rua. Hoje, nós contamos com a viatura de serviço e mais uma viatura na área rural, patrulhando todo o município. E a gente conta sempre com a ajuda da população pra manter essa paz que foi esse final de semana. Foi muito bom, mas relativamente calmo.